Nós estamos fazendo muitas descobertas, fazendo coletas no berço da mais incrível linhagem de animais que já habitou os continentes. Quando você parte para outras localidades no mundo, você tem as rochas, você tem vários animais, mas não tem dinossauros. Então, com isso, a gente infere que a origem dos dinossauros teria sido no continente sul-americano. Até pouco tempo, mais por nossa ignorância, era mais simples determinar o que é ou não um dinossauro. Essa, na verdade, é uma resposta, hoje em dia, muito difícil de ser dada. Os dinossauros têm certas características, por exemplo, ele tem a bacia perfurada, onde uma cabeça de fêmur mais virada para dentro se encaixa, a posição da bacia, das pernas verticalizadas embaixo do corpo, o movimento sempre para frente e para trás dos membros, nunca de lado. É um conjunto de características, inclusive, herdadas pelas aves. Você vê uma galinha, ela se locomove sempre com o movimento para frente e para trás, bip, direta. E isso caracterizou a origem do grupo. A coisa legal é o que recentemente começou a acontecer. Começaram a trabalhar muito em rochas do período triássico e passaram a encontrar os ancestrais imediatos dos dinossauros. Então, existe um problema, né? Puts, você encontra um acetábulo parcialmente aberto e você fala assim, bom, é um dinossauro ou não, é um dinossauro? Hoje em dia, depende mais da posição de um animal na árvore filogenético, numa árvore evolutiva. Então, você tem algumas formas que são dinossauros típicos. Você coloca esses animais numa árvore evolutiva e você vai descendo pela ancestralidade desses animais até você encontrar um ancestral comum. Todos os descendentes desse ancestral comum vão ser dinossauros. A gente tem as três grandes eras, né? O paleozoico, o mesozoico e o cenozoico. Os dinossauros, eles viveram na do meio. Na passagem do paleozoico para o mesozoico, antes da origem dos dinossauros, você tinha a formação do que se chama o Pangeia. Então, era um grande continente que agrupava praticamente todos os continentes que a gente conhece hoje em dia em um só. E os dinossauros surgiram, então, na região sudoeste desse continente, onde hoje é a América do Sul, né? E provavelmente, a partir daí, justamente porque não existiam essas barreiras geográficas, corpos d'água ou grandes cadeias de montanhas, eles puderam se irradiar para todo o planeta. Tanto no Brasil quanto na Argentina, no Rio Grande do Sul e no noroeste argentino, nas províncias de San Juan e Larioja, a gente tem os dinossauros mais antigos do mundo. A idade específica, na verdade, você tem uma datação de 233 milhões de anos para as rochas do Rio Grande do Sul e 231 para as rochas da Argentina. Então, os mais antigos seriam brasileiros. Mas é uma diferença mínima, né? Então, a gente pode dizer que a origem teria se dado no sul do continente sul-americano como um todo. As características desses dinossauros, especificamente do Rio Grande do Sul, de 230 milhões de anos atrás, eles não se parecem com o que a gente imaginaria, né? São animais, em geral, pequenos, né? A maior parte deles nem chegaria a dois metros de comprimento. São animais, em geral, onívoros, né? Então, eles podiam comer tanto pequenos animais como material vegetal. E nós temos um dinossauro de pescoço muito longo que foi encontrado com três esqueletos muito próximos, já mostrando que esses animais provavelmente já tinham um comportamento gregário. Esse é o início das linhagens que vai dar origem aos grandes dinossauros com pescoço muito longo, os maiores animais que já habitaram os continentes, dinossauros com 45 metros de comprimento. O Yandumirim, ele é um tipo de dinossauro que, nessas rochas dessa idade, no Brasil, ainda não havia sido encontrado. Que é uma outra linhagem de dinossauros que é super famosa porque tem aqueles dinossauros do cinema. São dinossauros bípedes, com braços pequenos e que, aparentemente, a imagem que passam é que devoravam tudo, né? O Yandumirim, em Valde Sangue, é um animal bem pequenininho, um pouco mais de meio metro de comprimento, provavelmente carnívoro, apesar de a gente não ter encontrado o crânio dele. Ele foi coletado num trabalho conjunto do nosso laboratório com o pessoal da Federal de Santa Maria, em uma localidade muito bem conhecida, que fica praticamente dentro da cidade de Santa Maria. Ela foi explorada na década de 20 por um paleontólogo alemão que veio da Alemanha, coletou lá no Rio Grande do Sul, o chamado Friedrich von Hine. E ele deu nome para aquele local de Valde Sangue. Sangue são escavações erosivas que são típicas lá do Rio Grande do Sul, mais ou menos o que a gente chama de Vossoroca aqui. E Valde é mato em alemão, então era a Vossoroca do mato. O processo de fossilização ocorre das mais variadas formas. Em geral, os ossos dinossauros são permineralizados. Então você tem a troca do material original, ósseo, por minerais. E em algum momento, você sabe que em algumas regiões do mundo, você tem essas rochas aparecendo na superfície. É o que a gente chama, os geólogos, de afloramento. E nesse afloramento, os fósseis podem aparecer. Isso aqui é um crânio de jacaré, que é a parte de trás, que é o focinho dele. Então aqui mostra bem as diferentes fases. Provavelmente, quando isso foi encontrado, era só essa parte aqui que estava exposta. Tudo rocha em volta. Então, identificando que se tratava de um fóssil interessante, o que foi feito? Começou a se escavar longe do fóssil, em volta, fazendo esse contorno. E depois, com o gesso, a gente envolve esse bloco para transporte. Chegando aqui, ele estava todo coberto com gesso e com rocha. A gente tira o gesso. Então, a exposição disso aqui foi feita em laboratório. O que era só essa parte aqui no campo, você começa a limpar, limpar, e aí você vai expondo o crânio. Uma vez que os fósseis são preparados no laboratório, eles são acondicionados aqui nesse armário deslizante. Esse aqui, por exemplo, é o Fema, do Buryolestis schultz, um dos mais antigos dinossauros conhecidos, coletado lá na região de Santa Maria, mais ou menos 230 milhões de anos. Esse aqui é o material do Inhandumirim, Val de Sangue, também lá da região de Santa Maria. Esse aqui é o ilho, o osso da bacia. Aqui você tem fragmentos do crânio, do Saturnália, Tupiniquim, um terceiro dinossauro da mesma região, mais ou menos da mesma idade. Esse aqui é o fêmur do Saturnália. Esse aqui é o fêmur do Inhandumirim. Aí você vê que o Inhandumirim é um animal, talvez uns 30% menor do que o Saturnália. Ambos viveram na mesma época, na mesma região, foram coletados exatamente no mesmo afloramento. Dois dos mais antigos dinossauros do mundo. Os dinossauros foram os meus melhores professores. Eu realmente aprendi muito com eles. E por causa dessa oficina, nós passamos a fazer cópias de crânios, dentes de dinossauros. Essas réplicas, esses fósseis são inacessíveis. Eles ficam guardados em coleções. Mas copiando, eu posso colocar isso nas escolas, nas universidades. Tudo feito em resina, super durável. Esse, por exemplo, é o crânio do dinossauro argentino, que era considerado o dinossauro mais antigo do mundo. Essa é muito interessante. É um coprólito. É um cocô fóssil. E foi encontrado nas rochas bem antigas, lá do Triássico, de onde saem os dinossauros mais antigos do mundo. Esse é um ícone da paleontologia brasileira. É um lagarto mesossaurídeo com 270 milhões de anos. Eles viveram 40 milhões de anos antes dos dinossauros. Esse esqueleto é super legal porque ele aparece na África também. E no passado ele foi usado para comprovar que os continentes estavam unidos. Isso aqui é um dente de um Tiranossauro Rex. Todo mundo ama o Tiranossauro Rex. É uma oportunidade de segurar um dente ou segurar a cabeça de um dinossauro. Essas coisas não saem do museu. Nós não temos só uma pré-história super legal, interessante, com coisas muito atraentes para o mundo. Como temos no Rio Grande do Sul os mais antigos dinossauros. E é surreal que a gente não celebre isso. A pré-história leva as pessoas aos museus. A pré-história faz negócio no mundo todo. Então ela é muito importante como um veículo de cidadania. E hoje nós temos uma pré-história brasileira já super desenvolvida. Nós temos uma geração de paleontólogos nos últimos 20 anos que descortinou a nossa pré-história, incluindo os mais antigos dinossauros do mundo e muitos outros dinossauros. Tem um paleontólogo norte-americano, já falecido na década de 70, que falava que o paleontólogo é um caçador que não mata, ele ressuscita. O cara que trabalha com algum grupo vivente, muitas vezes ele tem que capturar o animal, ou dá para estudar ele. No caso, a questão do fóssil é o contrário. É um animal que estava soterrado e você, entre aspas, traz ele de volta à vida. Então é uma imagem que eu acho muito fascinante. Você vai buscando desvendar esses segredos do passado. E o momento da descoberta é um momento único. Na hora que você percebe, nossa, isso aqui é um bicho diferente, que ninguém nunca viu, que vai causar alguma modificação no nosso entendimento, evolução no planeta. Isso é legal. Esse momento, quando você percebe, puxa, achei uma coisa interessante, é bem especial.